Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Eu peço pra vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo. Também me acompanhem lá no Instagram, que é a edição dos Interline Oficial. Fica aqui na descrição. Fica passando o robinho pra vocês no começo do vídeo. Sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. A gente decidiu que ia fazer um parquinho aqui pras crianças no quintal de casa. Não vai ser um parquinho, né? Um barquinho. Mas vai ser um escorregador e um balanço, né? Pra as crianças ficarem brincando aqui no quintal. Vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou pra poder fazer. A gente pensou em fazer de ferro, só que de ferro iria sair muito caro. Então, a gente vai fazer de madeira e eu vou mostrar pra vocês o que a gente já comprou. Ó, já compramos toda a madeira. Essa aqui, eu não sei como é o nome dessa madeira aqui, mas ela é uma taba grande e reta, que vai ser a que vai ser o escorregador. E essas madeiras aqui, que é pra fazer a sustentação, né? E esse aqui, que é pra fazer o balanço. A área já marcou, já tá colocando os parafusos ali. Ela vai ficar tipo em formato de X. A gente vai concretar ela no chão, né? Vai colocar em pé e encher de concreto, pra não correr o risco de cair. Aqui onde a gente mora, essa madeira grossa aqui, ela se chama barrote. Que é tipo um caibo, só que bem mais grosso, sabe? Aí a gente comprou seis, pra poder fazer o escorregador e o balanço. Ó, tá vendo? Ela vai ficar tipo em formato de X. Aí vai parafusar aqui, ó, já parafusou ali. Falta apertar ainda, a gente só tá vendo como ela vai ficar. E aqui no chão, essa parte todinha aqui vai ficar enterrado com concreto. Essa parte aqui vai cavar e encher de concreto também. E esse aqui vai ser o outro lado. Aí aqui no meio vai vir um palco aqui no meio. E vamos fazendo, eu vou mostrar pra vocês tudinho como é que vai ficando. Ó, gente, a Ari já fez aquela parte ali, né? Tem que ser dois disso aqui, formato de X. Aí ele já tá furando aqui o outro, pra poder fazer igual aquele dali, ó. Aí essa marcação bem aqui, acho que é uns 50 centímetros, mais ou menos. Ah, 50, né Ari? Vai ficar enterrado no chão? É 50 centímetros, vai ficar daqui pra baixo, pra poder enterrar no chão com concreto. Aí ele tá furando aqui o outro já, pra ficar igual aquele dali, ó. Ó, a gente já terminou de parafusar esse aqui também, ó. Já fez os dois lados. Aquele e esse aqui. Aí vai vir um palco, vai ficar aqui no meio, entre um e o outro, assim. Que é o que vai sustentar as cordas e o balanço. E eu vou mostrando pra vocês, né, o restante. Ó, a gente já tá cavando aqui, pra poder colocar os pezinhos, né? Tá botar pra encher de concreto. Tá bom, ali. Tá cavando o outro aqui, agora. Ó, gente. Colocamos uma aqui pra ver como iria ficar. Né, aqui a gente não... Ele vai ficar assim não, tá? A gente vai encher de concreto os buracos. Aqui só era pra gente ver se ele ia ficar desse lado aqui, ou se a gente iria colocar daquele lado ali. Aí eu queria colocar daquele lado, só que aquele lado não pode por conta da fossa. Não pode forçar, né? E como vai balançar, aí eu tenho medo. Então a gente resolveu colocar desse lado aqui. Eu vou tirar essas coisas aqui, vou jogar tudo no lixo. E como a gente tava em reforma, aqui no quintal também, aí não tinha como deixar limpo, né? Aí eu colocamos já esse lado. Aí eu fui buscar as crianças na escola, pra poder a gente colocar o outro aqui, ó. Do outro lado, pra gente ver como é que vai ficar. Aí, gente, compramos também, além dos parafusos, essas coisas, uma lata de verniz, de quase um litro, pra poder vernizar as madeiras, pra não danificar com a chuva e essas coisas, né? Aí eu comprei uma lata de verniz, própria pra madeira, um rolinho pra poder passar o verniz e um pincel também, pra vernizar bem direitinho, pra não correr o risco de danificar com a chuva, com o sol e essas coisas. E aí, gente, ó, gente, já colocamos as duas madeiras, né? Que vai sustentar aqui o pau de cima. Ainda falta encher de concreto os pé que a gente não encheu ainda. A gente colocou aqui só pra ver como era que ele ia ficar e tal. Aí a gente vai vernizar a madeira logo. E depois vamos parafusar aqui ainda, ó. Os quatro cantos ainda. Falta parafusar. A gente colocou aí só pra ver como era que ia ficar mesmo. mas vamos terminar ainda. Ó, gente, eu mostro pra vocês como ficou vernizado, né? Ah, essa parte aqui que ficou sem passar o verniz ainda vai entrar pro chão. Que a gente vai cavar mais pra poder encher de concreto. Essa partezinha vai entrar toda no chão. Tá vendo aqui os cantos? Sem passar aqui embaixo. Ainda falta furar também pra poder colocar as cordas, né? Porque tá sem corda ainda, ó lá. A gente vai furar e passar o verniz em cima porque a gente não alcançou passar, tá vendo? Aqui atrás, nesses cantinhos, a gente não alcançou. Aí tem que pegar uma escada pra poder alcançar lá em cima pra terminar de passar. O verniz encher de concreto e furar pra colocar os balanços. Aí já se pendurou ontem pra ver se realmente é bem resistente. E vou lhe dizer, viu? O negócio é bem resistente, glória a Deus. Aí se pendurou, nem sequer balançou. Aí falta furar ainda e colocar as cordas é só e bater o concreto ali e fazer o o escorregador. Oi, gente! Vamos fazer trufas junto comigo? Eu tenho aqui chocolate que eu comprei pra poder fazer o ovo de páscoa das crianças, como eu já fiz, já mostrei pra vocês. E tenho também essa formazinha aqui de trufa. Tenho três formas, tá? Aqui em cima. E eu resolvi que eu vou fazer trufas pras crianças enquanto as crianças vão na escola. Eu vou fazer e quando ele chegar as trufas tá tudo prontinho. derretei aqui o chocolate. Agora eu vou derreter. Eu vou derretendo aos poucos pra poder colocar lá na forma. Eu vou derreter o chocolate aqui em banho-maria com muito cuidado pra não cair água dentro do chocolate, porque se cair água dentro do chocolate já era. E aí Eu vou derreter. Aí gente, ó Já botei aqui o chocolate com o recheio Agora eu vou levar pro congelador Por mais ou menos uns 10, 20 minutinhos Até ficar bem dura Coloquei as trufas no congelador Pra endurecer Agora eu tô derretendo aqui O outro chocolate, né Que ficou pra gente poder terminar de fazer nossas trufas Derreti a outra parte do chocolate Agora eu vou ver se já dá pra tirar Da forma, né Que a gente colocou na geladeira Enquanto a trufa tá lá no congelador ainda Eu resolvi deixar mais um tempinho Eu vou cortar o papel alumínio Os quadradinhos pra gente poder embalar As trufas pra poder guardar na geladeira depois Já cortei Alguns aqui pra poder embalar as nossas trufas Agora eu vou tirar da geladeira Tirei bem dura Agora eu vou virar aqui na mesa Pra gente ver se vai dar certo Tô com medo Vamos jogar na mão de Jesus Ó A primeira já saiu Vamos ver o resto Alemikrist Oi 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 Super profissional Essa boleira, eu Ó, gente O brilho dessas trufas Que linda, maravilhosa Essas daqui foram as grandes que eu fiz Agora eu vou terminar de fazer as outras Já enrolei esses aqui Agora eu vou tirar tudo do congelador Pra poder enrolar Agora eu vou desenformar os outros Pra poder Embalar aqui em esses As trufas ficaram prontas Deu muitas trufas Aí tem essa daqui Agora eu só vou embalar E guardar junto com as outras Pronto, gente As nossas trufinhas ficaram prontas Agora eu vou deixar na geladeira Pra gente ir saboreando durante o dia E me rendeu um tantão de trufa As crianças vão amar Gente, vou mostrar pra vocês Como tá ficando O parquinho das crianças A Ari tá colocando as cordas ali Pra colocar o balancinho das crianças Já colocou um A Ari sentou ali pra testar já Aqui o escorregador Peraí Tudo parafusado Os dois lados Os dois lados Não dá pra apertar mais, né? Porque a gente tá só olhando Como é que vai ficar Então vamos fazer esse cabinho aqui Pra as crianças Aí A Ari tá Davi tá ali brincando Amarrou as cordas lá em cima Tá vendo? Deu um nó Nas cordas E vamos dar um nó aqui embaixo também, ó A onda fica a talba Aí deu um nó aqui A Ari assentou A balançou aqui pra testar Pra ver se era Resistente mesmo Ó, a Ari tava cortando a talbinha ali Pra fazer o outro balanço Da mesma forma que fez aquilo ali, ó Vai furar, né? Pra poder passar a corda Aí aqui Nessa parte aqui Vou mostrar pra vocês Nessa parte aqui Pra sustentar essa talba aqui do meio É... Parafusou aqui nessa Vou mostrar pra vocês Aí colocou esses dois aqui Essas duas madeiras Uma de um lado, outra de outro Parafusou também Por baixo, ó Tá vendo? Dos dois lados Aí desse lado aqui também E parafusou aqui, ó A Ari terminou De furar, né? Ainda tá botando a corda ali Ainda falta lixar ainda Aquela talbinha lá Que vai ficar escorregando, né? Falta lixar Falta vernizar Que a gente não vernizou ainda Vernizou só essa parte Mas ainda falta aquela dali Aí vai ficar assim Um mais baixo que o outro Porque um pra... Num caso o Davi quer mais alto E o outro pra eles adoram mais maneiras Que mais baixinho Senta aí ali pra ver É nenazinho É nenazinho É nenazinho Balança Balança Suba, suba, suba na estante Aí tem que aprender a subir Olha lá, a Maria alcança no dela Vai, Maria Vai, Maria Já estamos finalizando o nosso... O nosso não, o parque dos meninos, né? A Ari colocou ali o refletor Pra poder vernizar o escorregador Ele já lixou ali, né? Pra poder escorregar E... Eu já encher de terra aqui, ó Porque tava um buraco aqui nessa parte Aí eu já encher de areia Vou colocar mais areia, né? Aí eu vou encher ainda Porque tem algumas partes Que tá falta encher de areia Ali no canto, tá vendo? Que tá assim, meio torto Que é o chão Aí eu vou encher Pra ficar retinho assim Descansa de brincar Enquanto tá ali o verniz ali Eu vou... Coisa... Esse refletor vai ficar aqui, ó Nessa parte virada pra cá Onde vai ficar os brinquedos, menino Ó, a gente mostra pra vocês Como tá ficando Não deu pra terminar de vernizar todo Porque tá de noite E o verniz acabou Não tem como ir comprar mais Mas amanhã vai terminar Eu enchi também de areia Olha o tanto que pegou Tá vendo ali, ó? A descida que ficou Pegou muito a terra aqui Tô com a mão cheia de calo, ó Tá vendo? De tanta areia Que eu peguei com a pá Pra poder encher E ficar Na altura certinho Pra eles brincar Aqui Esse espalho aqui, ó A madeira, né? Ali enfiou um metro Pra dentro do chão Pra ficar bem resistente Nem sequer balança Ali balançou Que só aí Nem sequer balançou Aí tá ficando assim Amanhã vai terminar de vernizar Porque vai comprar o verniz, né? Vai terminar E tá ficando perfeito Aí agora eu quero fazer Só aquele negócio De balançar É aquele que fica Um do lado do outro Fica parecendo um cavalinho Eu não sei como é o nome daquilo Gangorra Sei lá como é o nome daquilo Eu quero fazer dois Pra colocar aqui Nesse cantinho Aí a gente vai levantar Mais duas fileiras de bloco Aqui do muro Vai mandar rebocar E fazer um desenho Nessa padeira aqui, ó Tipo um jardizinho Pra as crianças Vai ficar bem bonito Bom, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostar Deixe seu like Se inscreve aqui no canal E me acompanhe lá no Instagram Que é a edição Do internet oficial Fica aqui na descrição Linkzinho azul, tá bom? Beijo Tchau e até o próximo vídeo Tchau e tchau